Quero saudar a amada igreja na paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém! Uma satisfação em poder estar aqui. Eu pedi primeiro que os irmãos tomem assento. Amado seja Deus! Em primeiro lugar, que agradecer a oportunidade que nos foi sentida, da pessoa do Pastor Belo Chagas, Deus possa continuar abençoando o Pastor Belo Chagas, assim como a sua esposa, a irmã Tônia Chagas, toda a sua família. Eu faço parte da assessoria jurídica dessa amada igreja, da Assembleia de Teu Proficamento. Tenho uma proximidade já de longos anos com o Pastor Ezer Belo das Chagas, Pastor Eimejo, Pastor Joese. Temos uma proximidade de longas datas, mas ainda não conhecia esta congregação aqui. Nós estamos fazendo a obra na Assembleia de Teu Zona Norte. Hoje, uma igreja está crescendo. Estamos com uma meta de construir a Catedral da Assembleia de Teu Zona Norte. Fica lá, no Jardim de Felicidade, no meio lado da Céu do Agricultor. Nós, hoje, contamos com 84 igrejas. Somos mais de 600 obreiros e mais de 10 mil. Estamos espalhados em praticamente todos os municípios. Temos apenas um município aqui do Estado. Inclusive, tem alguns do Pará, da qual conheço. De lá que eu conheci o nosso campo aqui, José Alceu. A nossa igreja é lá em Montes Dourados. Quando nós aí estivemos ministrando, tivemos oportunidade, aquilo foi em 2010, e desde lá, a gente não congregava lá em Montes Dourados. Você congregava lá em Montes Dourados. Nós temos várias igrejas aqui, naquela região do Vale do Jardim, uma região abençoada. Uma região, eu fico muito feliz de ver como o trabalho cresce ali. o amor com que era aquela igreja, e mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem levado, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades, que não sejam exclusivos, mas não tem se obtido diante da grande tarefa. Revei aqui o pastor Moisés, teve um nosso tempo de semiadar, fez-te a menção, não que seja tão velho assim, eu fiz 35 anos, mas já me dito desde os meus 17 anos na obra do Senhor, portanto faz 18 anos aí que nós estamos trabalhando, e graças a Deus, que Deus tem colocado servos do Senhor, pastores, que estão à frente desses ministérios que têm acreditado no potencial do jovem. E hoje nós vamos trazer uma mensagem valorizando, mostrando, inclusive, falando na linguagem, que o jovem, quero aqui deixar o meu agradecimento a todos que estão envolvidos neste magnífico evento, que é o 23º Congresso do Conjunto Jovem M1, Deus abençoe, aqui é líder que aqui já falou, com este tema tão abençoado, tão auspicioso, conquistando vitória pela fé. Nós vamos falar sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero pedir agora sim que você fique de pé comigo, em reverência à palavra do Senhor, e abra a sua Bíblia, lá no maior, qual é o maior capítulo que nós temos na Bíblia? Me diga aí. Salmo 119, né? Salmo 119, abre comigo no versículo 9. Vamos ler o que é que diz o versículo 9 eternos. Todos já encontraram? Vou esperar que todos localizem para que nós possamos acompanhar simultaneamente. Salmo 119, versículo 9, que diz assim, De que maneira poderá o jovem guardar-se por o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Poderis acertar. Eu sou maraceno. Glória a Deus. Eu quero falar apenas, não vou me delongar, porque já estou alimentado pelo que vi, pelo que ouvi, pelo que senti nesse momento em que pisei aqui dentro desse templo. Sentindo a verdadeira, real e eficaz presença do Senhor aqui nessa riqueira. Glória a Deus. Eu fico feliz quando vejo jovens, quando vejo jovens determinados, eu imagino o que muitos pais daqui estão sentindo nesse momento de olhar para cá e ver o seu filho. É uma honra, é uma alegria que eu digo mais, poucos têm. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos tempos em que é uma grande vitória você ter um jovem comprometido com a obra do Senhor, que ora, que canta, que participa da igreja, que está aqui nas orações. Nós vivemos um tempo em que as dificuldades se afomaram, seja de falta de tempo, seja de escaso, mas infelizmente isso acaba refletindo diretamente, muitas vezes nos nossos filhos. eu tenho acompanhado de perto a triste realidade, seja nos nossos gabinetes pastorais, seja na minha atividade, na minha atividade jurídica, no dia a dia, nós temos acompanhado a situação caótica que muitas famílias enfrentam. A situação difícil quando muitas vezes chega aos nossos gabinetes pastorais, já chega numa situação muito difícil até mesmo de ser remetido. Apesar de que para Deus nada há impossível. Mas quando a gente começa a fazer um trabalho na base, é muito mais fácil. Muitas vezes quando a situação chega até... Eu vi quando trabalhava como assistente jurídico do IAB, um pai chegar e olhar numa cela e dizer não sei o que foi que eu errei. e o filho dele gritava para o seu e o pai, eu estou aqui. Olha, o nível de diálogo que ele não sequer nem conhecia mais o filho dele. Nós estamos diante de uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil. Nós vivemos um momento em que as influências são muito mais fortes do que há 20, 30 anos atrás. As mãos muitas vezes nos procuram no lugar que eles perguntam, o pastor, o que está acontecendo com o meu filho de 12 anos? Eu vigilo ele, ele não sai de casa, fica o dia todo lá, só sai para estudar, volta, mas tem alguma coisa errada. O que mais? ele fica lá na internet, o dia todinho, amanhã todinho, às vezes é pela madrugada. Mas ele está lá. meu irmão, e quem foi que te disse que o fato dele estar dentro de casa, mas conectado à internet, 24 horas, vai lhe garantir o sossego? Cuidado. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos omitir diante dessa responsabilidade que é personalíssima. E aqui eu quero chamar a atenção da igreja, Provérbios capítulo 20 versículo 29 ele exalta a força do jovem. Provérbios 20 e 29 nos diz que a glória do jovem é a sua força. E eu digo mais, o jovem é a nova propulsora da igreja. Uma igreja que não investe em jovens está fatada a enfraquecer. Uma igreja que não investe em um projeto jovem certamente não conseguirá prosperar. Mas aqui eu vejo uma igreja que investe como investe em jovens. Fico feliz de olhar para vocês e ver vocês cantando com tanta tenacidade, com tanto amor, com tanta determinação, com tanta vontade ao longo de meses aí afirmo, estão se organizando, certamente estão ensaiando, esperando para dar o melhor de si para o Senhor. Glória a Deus para o Senhor. No texto que nós lemos agora ele nos fala como acontece o jovem puro. Essa é uma dificuldade muito grande dos nossos dias. Se você lê comigo o salvo primeiro, o salvo primeiro que já começa a sequência de salvos falando da importância do jovem de se manter no cuidado e no zelo nos caminhos do Senhor. O que é que diz? Bem-aventurado, um farão que não anda segundo o conceito dos índios, nem se detém no caminho dos pregadores e nem se acerta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao rimeiro que dá o seu fruto na estação certa e as folhas do bucho e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. 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 É seguir o caminho do Senhor. Você tem que entender, jovem, que você é luz e que você é salvo e não há meio-terro entre luz e trevas porque o momento que você muitas vezes tenta sentar na roda dos escarnecedores não tem jeito que você está sendo observado. No primeiro que vise Alguém vai apontar o tempo para te dizer Mas não é o crente Você influencia E aqui não tem nenhum termo Ou você influencia Ou você influenciado Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus Influenciadores aqui nessa noite Jovens que marcham Rumo ao céu Cumprindo o índice do Senhor Com determinação Glória bem forte aí Tomado seja o nome do Senhor É isso que alegra O coração do Senhor Glória a Deus, aleluia A juventude Ela é um tempo de decisões A juventude é um tempo De mudança Juventude é um tempo De tomada de atitude E se nós não tivermos Um lastro bem histórico Se nós não tivermos As raízes bem edificadas Certamente Tudo aquilo que você Almeja para o seu filho Vai durar com a paz É por isso que não basta Somente Pedir para que ele venha Para a igreja Mas acompanhá-lo Não basta somente Quiser nem orar Mas tem que orar com ele Não basta somente Quiser que o culto Comerce a sua bênção Se não fizer O culto dentro de casa Isso é muito importante E a gente sabe Os efeitos Extremamente saudáveis Que isso traz Para uma vida Especialmente Para pais Que têm Os seus filhos Atravessando Essa fase A juventude O maior medo Da minha avó De 85 anos A minha avó De 85 anos Ela dizia Que o maior medo Era a tal Da camaradagem Né? Era camaradagem Por que isso? Porque ela sabia Que isso influencia Certamente Você tem que estar Muito observando isso Porque ele pode Influenciar Tanto por bem Quanto por mal E o medo Quando ela falava A respeito de camaradagem Era dar má influência Dessa má influência A irmã que me perguntava E que me dizia Dizer agora há pouco Para esse irmão, né? Mas o meu filho passa 24 horas Dentro de casa Ele não sai de lá Mas ele está Com os comportamentos Estranhos Pastor Internet é pecado É que eu falei Para ela Depende da forma Como você usa Tudo na verdade Na nossa vida Se você usar De forma desregrada Sem regras Sem novas Sem inimigos Vai ser prejudicial Paulo já nos alertava Falando em 1 Coríntios capítulo 12 Ele dizia Todas as coisas Me são místicas Mas nem todas Convêm Todas as coisas Me são místicas Mas nem todas As coisas Me convêm Ou seja Posso Todas as coisas Mas eu não Me deixarei Dominar Por nenhuma Delas A mensagem É clara Seja Prudente Seja Vigilante Você É Um atalaia Dentro da sua casa Pai Você É Uma coluna Que tem Forte Na sua casa Meu jovem Você é Um influenciador Na sua escola No seu trabalho Na sua rua A pessoa Certamente Observando O seu passo O seu caminhar O seu proceder Brilho Porque você Nasceu pra brilhar Você nasceu pra fazer Diferença Dá o glória Que foge Glória Que foge Porque a divindade Já dizia Que o homem É fruto do meio Não é verdade? Nossa voz Já nos ensinava Dizem que Com quem tu Andas E direi Quem és Nós não Podemos Ser Influenciados Sofrer Essa influência Mas Seja O primeiro A buscar Forças Do alto Para Influenciar 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 O teu amigo Na escola Do jovem Influenciar Quem quer Que esteja Necessitando Da palavra Glória a Deus Aleluia A Bíblia Ela é muito Claro Em determinados Aspectos E nós vemos Que ela nos Manda Enfrentar O diabo Mas das tentações Da carne Nas mentiras Que ela manda Fugir Está vendo isso? Abre comigo A sua Bíblia Está em Tiago Capítulo 4 7 Tiago 4 7 Diz Resistir O diabo Ele fugirá De Agora Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 22 Ele diz Foge Das paixões Da mocidade Foge Das paixões Da mocidade Segue a justiça A fé O amor A paz Consumir Coração Puro Em volta Ao Senhor Ele deixa O recado Aqui Porque ele sabe O Senhor Conhece A composição Física Conhece A composição Porque ele Fez Ele é o Criador Ele sabe Que em determinadas Áreas Da sua vida Você muitas vezes Tem que Fugir Evitar Uma outra pregação Lá na nossa igreja Que dizia Que a raiz Da nostalgia Ela tem que ser arrancada Sabe o que é a raiz Da nostalgia? É aquilo Que ficou para trás Aquilo que a própria Bíblia diz Que foi lançado No mar do esquecimento E você não pode Ficar lembrando Daquilo Existem Três coisas Que você tem Que evitar Primeiro Você tem que evitar Lugar Segundo Você tem que evitar Pessoas Terceiro Você tem que evitar Situações Viu? Quando a gente Encontra forças Quando a gente Sabe que muitas vezes Aquela peleja É mais forte Do que A estrutura O instinto humano Você vai Pelo que diz Aqui em 2 Antimóti Capítulo 2 Evite Fugir Evite Fugir E é aqui Que muitas vezes Muitas pessoas Não conseguem Seguir em frente Porque se fosse Você não consegue Seguir em frente Olhando para trás Você vai tropeçar Você não consegue De volta Nenhuma Seguir E viver Uma vida Olhando pelo retrovisor Porque certamente Aquilo vai te prejudicar Vai causar Um acidente Você tem que Você tem que esquecer O que para trás Ficou E seguir Rumo A um novo Sentido Para a tua vida É isso que o Senhor Fala contigo Nessa noite Meu jovem Um novo sentido Um novo momento Uma nova fase Em que você Assumiu A partir do momento Em que aceitou Jesus Cristo Como seu único E suficiente Salvador Nós vimos aqui No trecho Que foi dito Agora pouco Segundo Primeiro João Capítulo 2 Versículo 14 Que foi dito Pelo pastor Moisés Jovens Eu vos escrevi Porque sois Vós E a palavra De Deus Está em E já venceis Jesus Olha o que Ele coloca O verbo Que passa Em que já venceis Jesus Maríquilo Ele não diz Que você Estava em Vivo Você Jovem Já venceu Maríquilo Eu fico Amor Eu fico emocionado De ver isso aqui Isso é uma conquista Isso é uma vitória É uma vitória Para o povo inteiro É uma vitória Para cada pai Poder ver O seu filho Cantando aqui E se alegrar Está com o coração Porque isso Meu amigo Não tem dinheiro Que como Eu vejo Conheço E atendi Mesmo agora Essa semana Uma grande empresária Que nos procurava E dizia Pastor Se eu pudesse Trocar todo O meu dinheiro Pela felicidade Que eu vejo Do meu vizinho Pobre As vezes Eu bato Ali A minha janela Da minha mansão Me olhe E olhe lá Para dentro Da casa Da minha Aquela casinha Pequena de madeira Mas ele Senta ao redor Da sua mesa Com seus três pinhos Pega na mão Ora Canta Louvores Igual Eu posso ver Alguém chorando A família Se emocionando Sentindo a presença Por que isso Acontece comigo Por que eu estou Com o café Da manhã Sozinho Por que o meu esposo Me acompanha Por que o meu filho Está envolvido No mundo das drogas A transformação Que Jesus Cristo Pode provocar Na tua vida Dinheiro Nenhum Pode comprar Glória Glória a Deus E é por isso Que nós temos Que buscar O Senhor Cada dia mágico Buscar Porque você É Único E quando a gente Fala de riqueza De prosperidade Muitas vezes A gente é mal interpretado Porque na sociedade Capitalista Materialista E mercantilista Que nós vivemos hoje Quando se fala Em prosperidade A gente relaciona A carro humano A casa nova A casa na praia E não é nada disso A verdadeira felicidade Está muito além Daquilo que é tangível A verdadeira felicidade Está em uma família Feliz E no coração De rejuviloso Um Senhor De alegria Como eu posso Ver aqui Nessa noite Muitas famílias Que aqui estão Acompanhando Este momento Tão sublime Tão importante Curtir isso Dentro da sua casa Nós vivemos E estamos Em constante batalha Repita comigo Nós estamos Em constante batalha Nós estamos Em constante batalha Nós estamos Em constante batalha E a pergunta Aqui é De que maneira De que maneira O jovem Pode guardar-se Puro Diante De muitos Caminhos Que se apresentam Eu sempre digo Que nossos alvos Nós só conquistamos Quando você Marche em direção A Ele Olhando Focado Você não pode Estar olhando Para o lado Nada pode tirar A sua atenção E o nosso alto É Jesus Cristo Marche Siga em frente Jovem Continue trilhando Esse caminho Continue Nesta sinta Que é Tupuosa É difícil É espinhosa Mas é o caminho Que conduz ao céu Glória a Deus Aleluia Guardar Guardar Puro O seu coração Os seus caminhos É isso que diz A palavra do Senhor Se você for observar O trecho que nós Lemos aí Em Salmo 119 Versículo 9 Você vai ver Que nós podemos Resumir em três palavras Guardar Puro E caminho Como poderá Guardar-se O jovem Puro O seu caminho Foi isso que nós Acabamos de ler E guardar Aqui tem um sentido De preservar De proteger Aquilo que pra mim É muito importante E dar fim Conhecendo Este segredo Na vida do jovem E como um jovem Ele quis dizer Guardei a tua palavra No meu coração Para eu não Pegar contra ti Guardei a tua palavra No meu coração Para eu não Pegar contra ti Glorificado seja O nome do Senhor Para manter O seu caminho Puro É preciso guardar A palavra do Senhor De uma forma Eficaz Glorificado seja Deus Muitas vezes No caminho Da nossa vida Muitas coisas 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 Eu me lembro Quando eu era criança Aí no aguinho Na casa da minha avó Ela tinha uma casa De madeira E tinha muitas gretas Aquelas gretas Espaçosos E eu observava Como criança Tinha sete Oito anos Que muitas coisas Insignificantes Caíam por aquelas gretas Mas eu me lembro Que certa vez O meu avô Que no banco do anel dele Escorregou da sua mão E caiu por uma Daquelas gretas E ele teve que arrancar Uma tábua E foi uma festa Para mim Porque tinha soldadinho Lá embaixo Tinha moedinho Tinha lata Tinha borracha Tinha tanto Trocinho pequeno Coisas insignificantes Mas que Naquele momento Ali O meu coração De criança Se alegrou E trazendo isso Para a nossa vida Eu compreendo Que muitas vezes No caminho Da nossa vida Muitas riquezas E que realmente Fazem uma diferença Muito grande Na nossa família E vão se perdendo Pelas grandes da vida Dessa vida Você nada leva Meu amigo Meu irmão Muito pelo contrário Você só deixa E se você Puder deixar Amor Se você Puder deixar Compaixão Uma história Para os teus filhos Contarem Faça isso A vida Não é constituída De grandes conquistas Não é isso Que a gente leva A vida Ela é constituída Por pequenos detalhes Por minúcias Por pequenos pontos Que não podem se perder É o momento É o momento Que a gente tem Para edificar E para lutar Por aquilo Que o Senhor Tem dado Mais importante Para cada um Glória a Deus Eu tenho um filho De 10 anos E é o mesmo Que algum dia Eu possa ver Assim cantando Eu me esforço Eu sei Que as dificuldades São muito grandes Muitas vezes Até os questionamentos Que uma criança Já de 10 anos Nos faz Até A gente fica Até muitas vezes Assim sem encontrar A resposta Porque o mundo Hoje está Muito mais acessível Através da internet Através dos meios Televisíveis E nós temos Que ter muito cuidado Nós temos Que ter muito cuidado Porque nós vivemos Um momento De desconstrução Dos princípios cristãos Nós vivemos Um momento Em que Tudo aquilo Que no passado Os nossos pais Dos ensinados Estão sendo Desconstituídos E tidos Como antiquados Nós vivemos Um momento Em que aquilo Que durante toda A nossa vida Nós pregamos Como certo É propalado Pela grande Mídia Como errada É uma verdadeira Inversão De valores E isso afeta Diretamente A nossa família Isso afeta Diretamente Nosso relacionamento Isso afeta Diretamente Nossos filhos Nossos jovens E como é Que a gente Pode lidar Com essa situação Em primeiro lugar Orando Uma irmã que dizia Pastor Mas eu oro Eu oro Eu estou orando Irmão Irmã Há momento Há momento Em que você Tem que orar Há momento Em que você Tem que agir E há momento Em que você Tem que esperar E nós vivemos O momento De fazer o estresse Orar Agir E esperar Glória a Deus Aleluia Faça alinhar Não fique esperando Somente As conquistas Todas as conquistas Na nossa vida São alcançadas Quando a gente Vai Em busca O campo de batalha Nenhuma conquista Chega A nossa casa Simplesmente Nós Estamos nos acomodando Mas nós temos Que saber buscar Vai Em busca Não desista Não desista Do teu filho Que está afastado Dos caminhos do Senhor Não desista Do teu marido Não desista Continue Orando Agir Esperando Qualquer forma Que ele espera Ele ora Esperando E espera Orando É dessa forma Que a gente age É dessa forma Que a gente Conquista É dessa forma Que a gente consegue Estremecer O campo Do inimigo Com a nossa Grande vitória E sai Que lá Rejubiloso A palavra do Senhor Nos vira No salmo 126 Nos fala A respeito De dar Os que com lágrimas e meia, com júbilo sem farão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará trazendo consigo os seus olhos de alegria, de espelhante. Pode ter certeza, irmão, que aquela oração por aquela madrugada, pode ter certeza que quando você está de jovens dobrados, muitas vezes no silêncio, na calaça da madrugada, você não está sozinho, não. O Senhor está contigo. Ele estende a sua mão e nós temos muito mais a aprender com o Senhor no silêncio dele. É no silêncio do Senhor que a gente conquista. Tenha certeza, meu irmão, o choro, o choro do deserto é que é solidário, mas o grito da vitória todos nós paramos. Glória a Deus! O Senhor é poderoso! O Senhor está aqui! O Senhor está edificando enquanto você ora. Enquanto você estende a mão. Talvez se você tivesse noção do efeito, da importância que há em uma mão estendida e uma oração feita por um justo. A Bíblia diz que a oração do justo come o braço de Deus. A oração do justo pode comem-se os seus efeitos. Agora, tente imaginar essa oração multiplicada por dezenas, por centenas, por milhares. O Senhor está agindo na glória que o Senhor corte a Deus. Glória a Deus da glória. Glória a Deus da glória. Ensina a criança no caminho que deve estar. E mesmo quando estiver velho, não se desviará nele. É isso que diz a palavra do Senhor. Continui lutando. Eu tinha uma vizinha. Eu tinha uma vizinha que eu observava. Eu casei. Eu tinha 21 anos. Uma filha que gostou de mim. Me mudei lá no Jardim de Felicidade. Fomos morar numa casinha tão pequenininha que eu me lembro que ao redor da minha cama ficava tudo. A minha cama ficava aqui. Nesse lado aqui ficava a mesa. Almoçava. Nesse lado aqui ficava o banheiro. Nesse lado aqui, minha sala de vizinho. Era tudo ao redor. Era a dificuldade que nós sentimos de muita gente. Especialmente nesse momento quando a gente está no deserto. quando a gente está atravessando muitas vezes. Ah, pode até não aparecer pessoas para falar, para te trazer mensagens identificadoras, estimulando, consoladoras. Mas aparece muita gente apedrejando. Viu? Dizendo, olha aí. Olha só, tu está ficando doido, rapaz. Fazer um negócio desse aí. Casar com 21 anos? Como é que tu vai te casar antes de terminar a faculdade? Faz isso, não? Olha aí. Eu passei muita dificuldade. Mas eu tive uma firme convicção com o Senhor. Eu orava pela madrugada. Dobrava mesmo entre a minha esposa. E nós, ali, muitas vezes, quando a gente estava espalhando o balde na cordeira na casa. Eu sempre observava uma vizinha que saía, muitas vezes, de madrugada. e a outra vizinha, mais lá, ela sempre chegava e tinha um discurso totalmente diferente. Ela dizia, não, isso é da sua cidade. Isso é da sua cidade. Deixa eu fazer isso. Enquanto que a outra não. A outra não se contentava. Ela ia buscar um filho profissional, irmão. Eu sou professor de direito penal. Existem 280 projetos de lei tramitando contra a família. Projetos de leis que afetam diretamente a família. Projetos de leis, por exemplo, como a descriminalização do aborto. Para que a mulher possa abortar em qualquer momento da parte gestacional até os nove meses. Para a descriminalização da matrônia. E acredita? Quem está propondo isso são os mesmos que estão representando algumas minorias intolerantes dentro do Congresso Nacional. Eu vi um vídeo e o YouTube está cheio mostrando os seus posicionamentos intolerantes. Há projetos de lei para limitar o uso e a altura do som depois das razões que hoje o indício é de 60 deciméis. Eles querem baixar para 40. Em outras palavras, querem enlubrecer na igreja. Há projetos de lei para impedir que pastores façam citações que de acordo com essas minorias podem ser interpretadas como homofóbicas. homofóbicas. Olha só a situação que nós nos encontramos. Nos Estados Unidos já há vítimas por força de uma ação judicial que ainda está sob recurso pendente na Suprema Código que dignitou muitas expressões da mídia de tarja preta mesmo. Na Holanda na Holanda que foi a primeira a descriminalizar a maconha agora a segunda passada foi obrigada a criar uma lei criminalizando novamente porque depois de três anos que eles liberaram a maconha eles perderam o controle. Existem lugares que se transformaram em verdadeiros aglomerados de tupis na cela aberta. A pessoa ficava ali com conta que conseguia viver que conseguia comer só pensava em alimentar aquele vício e desgraçado que acaba com a vida e que leva para o forço. Eu creio que todos veem o que está acontecendo lá em São Paulo na Cacolândia. Aquilo é uma situação retrata da situação caótica que muita que a nossa sociedade está vivendo. Nós temos sim que nos posicionar nós temos sim que influenciar por quê? Porque Paulo ele nos alerta Paulo ele nos manda inclusive transformar e nos quer renovação do nosso entendimento. e isso significa uma verdadeira mudança mudança de atitude mudança de atitude mudança de comportamento eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite que o que me pede a glória a Deus. Em primeiro lugar eu quero fazer um convite nessa noite a você que entrou aqui e que ainda não é evangélica pode aí me ajuda a ele se tiver alguém faz um convite para que vim até aqui para aceitar giusto o Senhor está de braço aberto a te esperar. Ele quer reescrever a história da tua vida. O pecado ele começa como começou na vida de Davi, pelo olhar. E depois passou para o desejo. Mas o desejo se consumiu no contato que gerou consequências irreversíveis para o resto de toda a sua vida. Você tem a oportunidade hoje de reescrever essa história. De transformar a tua vida. De dar um novo rumo de verdadeiramente converter seus termos no Senhor. E essa é uma palavra que vem do militarismo. Converter era uma ordem que vem da converte. Era o momento em que o general Romano estava ali à frente da legião e quando ele batia conversando todos se mudavam para o caminho oposto. Marchavam para o caminho contrário. É esse que é o sentido real da conversão. É mudança de rumo. É mudança de comportamento. Mudança de mentalidade. Jovem, Deus tem te escolhido. Tente tanto para fazer a diferença deste mundo. Deste mundo caótico. Deste mundo de inerção de valores. Você é o que vai escolher. Faça a diferença. Você é luz. Você é salvo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que se conversarmos dos pecados, nossos pecados sempre é fiel e justo para nos perdoar. Nesta noite eu quero fazer um convite. Se não há ninguém entre nós que não seja evangelho, eu quero fazer uma oração deste momento antes de entregar o microfone. E direção a cada família. E eu quero que você faça comigo. coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Porque essa mão tem um canal de bênção vai representar a canalização das bênçãos sobre o teu lado. Sobre a tua vida. E com a mão esquerda você vai direcionar o teu lado. Vem que direção que está o teu lado agora. Direciona. direciona porque agora o Senhor tem que para agir. A hora tanto o justo pode muito em seus efeitos. O Senhor está aqui e Ele quer te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, meu jovem. Glória a Deus. Sérgio, meu louvado seja no nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui em nosso bem. Ele está aqui falando e tocando em muitos corações. Eu posso ver o entregando o Pai fichado nesta noite. Ele está aqui nesta noite a entregar a promessa que tem sido em sua vida. Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e eu vou fazer esta oração neste momento. É uma oração intercessória. É uma oração que neste momento vai quebrar tudo aquilo que está direcionado de mal e o outro lado. É uma oração que vai reestruturar vários. É uma oração que vai curar enfermos. É uma oração que vai transformar os relacionamentos. É uma oração que vai transformar na vida do teu filho e da tua filha que vai tirar daquela situação caótica. É uma oração que vai converter o teu esposo e o meu irmão que vai converter a tua esposa e o meu irmão que vai atingir o teu neto e a tua neta. é o nome do Senhor Jesus. Só quem tem festa tem a sua mão e ele é solucionado esse momento. Estende a tua mão aí. Sente a presença do Senhor. O Senhor está preenchendo a tua vida te capacitando de unção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. do Senhor. O Senhor está aqui em nosso meio. A tua presença é real. A tua presença é viva e eficaz aqui em nosso meio. Ore, busque. Ore, Deus. Ore, Deus. Deus é eterno. Para a infinita bondade. Aqui está a tua igreja Senhor Deus eterno. Estes jovens que aqui estão o Senhor também representando e respeitando a minha filha cada irmão cada irmã que neste momento está concentrado com a tua mão estendida. Em primeiro lugar toque em sua vida. Com a mão direita dos eternos canaliza bênção para a vida de cada um. Trazendo bênção avivando fortalecendo trazendo amor determinação para a tua obra e bem para cumprir o índio do Senhor. a mão cheia Deus está em sua mão da cataraca e dentro da sermão Deus é eterno cataraca e preenchendo todo o mal. Tembrando tudo aquilo que não te agrada arrancando tudo aquilo que se deu a orquíria atrás do caminho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus caia por terra quando a cena é inflamada que está direcionada ao teu mar aos teus propósitos aos teus sonhos às tuas metas em nome do Senhor Jesus. Entrega a chave da vitória Senhor nas mãos dos teus santos. Entrega a chave da vitória da mão dos teus servos quebra toda a barreira quebra o laço joga por terra nos eternos como aquilo que está direcionado de mal e a cada lado neste momento trazendo paz trazendo amor trazendo uma espiritualidade espiritual material sobre a vida dos teus santos e que nós possamos ver aqui a realização do culto e livro das teus promessas na vida de cada um em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus receba aviso sobre os teus sonhos os teus negócios aquela porta que está fechada em nome do Senhor Jesus seja aberta receba a vitória receba a vitória receba a vitória pega na mão o seu irmão aí olha pra ele diz assim a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus agindo Deus quem impedirá se Deus é por nós quem será contra nós dá uma salva de palmas pro Senhor sempre saindo seu corpo e cantam o nome do Senhor e do Senhor e do Senhor Ele está entre nós glória a Deus aleluia é maravilhoso o agir de Deus meu irmão e irmã continue sendo abençoado continuando por nós nós precisamos nós precisamos das vossas orações eu tenho andado muito pelos interiores em muitos lugares muitos lugares que muitas vezes até esquecidos pelo poder público como nós tivemos agora inaugurando quatro igrejas aqui naquela região da ilha dos carais dos porcos e aí Obrigado.